Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos no livro do profeta Jonas. O texto que estudaremos hoje é o último parágrafo do capítulo 4. Vamos refletir sobre Jonas 4, 9, 10 e 11. Nesses versos finais, percebemos ainda a paciência de Deus para com o seu profeta Jonas. Assim como Deus agiu com compaixão e misericórdia para com Jonas, podemos ter certeza de que ele age da mesma maneira, da mesma forma para conosco, pois o seu grande alvo é nos ensinar, é nos mostrar a sua boa vontade para com os homens. No caso de Jonas, é possível percebermos que, nesse capítulo 4, Deus usa três maneiras para falar e ensinar o seu profeta. Deus agiu com Jonas e também age conosco como um pai que, quando o filho erra, simplesmente fala com ele num tom de voz mais suave e meigo, mostrando ao filho como proceder e mostrando-lhe que a sua reação não estava correta, que a sua ação não estava correta. Em primeiro lugar, Deus faz uma pergunta direta e ele chamou a atenção do profeta com essa pergunta. É razoável essa tua ira, conforme o versículo 4? Em muitas ocasiões, Deus usa pessoas ou circunstâncias para nos chamar a atenção, para nos fazer refletir. É como se Deus chamasse a nossa atenção e pedisse, Ei, pare um pouquinho, pense um pouco, reflita sobre isso que você está fazendo. Deus chamou a atenção de Jonas e, em outras palavras, Deus estava dizendo, Jonas, espere um pouco, pense um pouquinho. É lógico, é razoável o seu sentimento de ira para com os assírios? Será que Deus permitiu que uma pessoa, um irmão ou uma determinada circunstância fizesse você parar para pensar melhor na sua atitude diante de determinada circunstância? Será que Deus não está usando esses estudos no livro de Jonas para te chamar a atenção, para fazer você refletir sobre a sua vida e sobre os seus sentimentos? Mas, em segundo lugar, Deus usou a intervenção direta para chamar a atenção do seu profeta. Deus usa as circunstâncias diretamente para falar e nos ensinar determinadas verdades. Deus agiu diretamente com Jonas. Diz assim a Bíblia. E então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. O texto que nós vimos no programa passado. Deus resolveu ensinar a Jonas uma lição através de uma planta, usando uma situação natural. E a lição continuou. Deus enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. Veja bem, Deus queria chamar a atenção de Jonas. Queria chamar completamente a atenção de Jonas. E por isso, ainda lemos no versículo 8. Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia. Ora, Deus aqui não precisou usar um anjo, um sonho, uma visão ou nenhum método sobrenatural. Não. Essa lição foi ensinada Deus usando sobrenaturalmente as coisas naturais. Deus é assim. Deus queria que Jonas aprendesse sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o próximo. Em terceiro lugar, mesmo depois de Jonas ter pedido mais uma vez a morte, melhor me é morrer do que viver, conforme o versículo 8, Deus usou outra maneira para chamar a atenção de Jonas. Veja só. Deus usou uma advertência direta, uma repreensão, para ensinar Jonas. Por quê? Porque Deus voltou a perguntar para Jonas. É razoável essa tua ira por causa da planta? Versículo 9. Deus quer, Deus queria que Jonas percebesse o contraste entre a compaixão divina e o egoísmo humano. Deus quer que você perceba que ele tem amor para com todos e não apenas para com aqueles que são agradáveis aos seus olhos. Deus que ama as pessoas, a sua criação toda, ele tinha no seu coração também a cidade de Nínive e queria dar-lhe oportunidade de se arrepender para que fossem perdoados. Mas perto de Jonas estava a planta, mais perto do coração de Jonas estava a planta que lhe dava uma boa sombra, que lhe dava conforto e alegria. Os assírios estavam bem longe do seu coração. Depois de Deus perguntar mais uma vez se a ira de Jonas era justa, era lógica, e de ter obtido como resposta o desejo do profeta morrer, Deus teve que usar essa terceira e última maneira. Deus advertiu o profeta rebelde com as palavras dos versículos 10 e 11 que estamos estudando no programa de hoje. Deus mostrou a falta de lógica do profeta. Deus mostrou ao profeta o seu egoísmo humano. Deus comparou o egoísmo humano com a misericórdia divina. E exatamente esse é o título para o nosso estudo final. A compaixão do Senhor e o egoísmo humano. Anote aí, se você tiver condições, esse é o título para o texto de Jonas 4, 9, 10 e 11. A compaixão do Senhor e o egoísmo humano. Querido amigo, com essas maneiras específicas de Deus falar ao seu profeta, ele quer que aprendemos também que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos humanos são totalmente inferiores quando comparados com os pensamentos e sentimentos divinos, conforme o profeta Isaías disse no capítulo 55, versículos 8 e 9. Já estava na hora de Jonas aprender. Estava na hora do profeta conhecer quem era Deus. Mas ele era lento, era duro para reconhecer a grandiosidade de Deus. Se Deus revelou a Jonas ao contrastar a compaixão de Jonas por uma planta que não lhe custara nenhum trabalho, nem sequer esforço para fazê-la crescer, se Deus quis mostrar a Jonas esse contraste com a sua compaixão, com a compaixão divina pela grande cidade de Nínive, inclusive pelos seus animais, ora, Deus estava realmente chamando a atenção de Jonas para que Jonas refletisse sobre a sua atitude. Então, nesse texto, Deus usa por duas vezes a palavra compaixão, uma referindo-se à compaixão humana e a outra referindo-se à compaixão divina. Por isso, o princípio que esse texto nos fornece pode ser visto nessa frase. Para aprendermos sobre o caráter de Deus, é necessário que a compaixão divina seja comparada com o egoísmo humano. Se você tiver condições, anote, eu vou repeti-lo, porque essa é uma frase fundamental no entendimento daquilo que Jonas tem nos abençoado, tem nos mostrado. Eu repito, para aprendermos sobre o caráter de Deus, é necessário que a compaixão divina seja comparada com o egoísmo humano. E nesse texto, encontramos cinco contrastes entre a compaixão divina e o egoísmo humano. O primeiro contraste entre a compaixão divina e o egoísmo humano se vê na pergunta que Deus dirige a nós. Veja no versículo 9. É uma pergunta que Deus fez a Jonas, mas é uma pergunta que Deus faz a nós. Então, perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ora, aqui temos uma pergunta direta de Deus a todos nós, a Jonas especificamente. Mas, afinal, o que tinha deixado Jonas tão irritado, tão magoado, tão irado? Certamente temos que considerar que, além da aflição, da tristeza e insatisfação emocional e espiritual, pois Deus estava lhe confrontando diretamente, Jonas também sentiu o incômodo físico. O sol forte e o vento quente também ajudavam naquela amargura sem sentido. Deus faz novamente a mesma pergunta que tinha feito anteriormente, conforme 4.4. Porém, dessa vez, ele faz a pergunta referindo-se à planta. E a resposta de Jonas demonstra claramente a sua falta de maturidade. O egoísmo excessivo sempre procede da falta de maturidade. Deus queria ensinar a Jonas que a sua atitude era absurda. Se Jonas se desesperava, se preocupava em relação à perda de uma planta, que nem sequer tinha semeado ou cultivado, será que ele não entendia que Deus também deveria estar preocupado com milhões de pessoas que ele tinha criado a sua imagem e semelhança? Será que Jonas não poderia entender isso? O segundo contraste entre a compaixão divina e o egoísmo humano se vê na resposta que o homem dirige a Deus. Versículo 9. Então Jonas respondeu, É razoável a minha ira, sim, até a morte. Veja como ele era duro de coração. A resposta de Jonas é a resposta do ser humano. Jonas é igual a todos nós. Nós somos iguais a Jonas. Jonas era uma pessoa impulsiva, com muitos preconceitos e agora se verificava com uma escala de valores totalmente equivocada. Nesse caso específico, Jonas se preocupava muito mais com seu bem-estar, com o sol escaldante, do que se preocupava com as pessoas, a obra e a criação de Deus. Jonas estava totalmente errado diante de Deus, pois se Deus queria demonstrar a sua misericórdia para com todos os povos, quem era ele? Um simples instrumento para limitar o amor, a graça e o perdão de Deus. É grande erro sermos exclusivistas. Deus é Deus de todos e age para salvar a todos. O terceiro contraste entre a compaixão divina e o egoísmo humano se vê no apego por algo que nos é dado gratuitamente. Veja o versículo 10. Querido amigo, certamente um dos propósitos desse livro, do livro de Jonas, era ensinar a Israel, e é nos ensinar, que o cuidado e a compaixão de Deus não se limita apenas ao que normalmente se define como povo de Deus. Israel no Antigo Testamento, e igreja no Novo Testamento. Não, o amor, o amor, a bondade, a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus são extensivos a todos os seres humanos, sejam eles quem forem, sejam eles das mais diferentes raças, credos, situação econômica, cultural e moral. Jesus disse que veio para salvar todo o que estava perdido. Ele quer salvar os perdidos para que deixem suas práticas, para que deixem a sua maneira antiga de viver que não agrada a Deus e se voltem para Ele para andar nos caminhos do Senhor. E é bom realçar que Ele veio para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para nós. Se nos alegrarmos com as bênçãos dadas sem que as mereçamos, certamente deveríamos nos alegrar com a bondade divina que quer abençoar a outros além do nosso grupo. Jonas se alegrou com a planta que lhe fez sombra, mas estava irritado com a morte da planta. Recebeu de graça, mas não queria compartilhar a graça de Deus. Este é um contraste marcante entre a visão humana limitada e a visão divina aberta e abrangente. Chegamos, então, a um quarto contraste nesses versículos que mostra o que? O egoísmo humano comparado à compaixão divina. Nós vemos esse contraste na maior valorização do bem próprio do que na valorização das pessoas. O versículo 11, então, não é muito claro nessa primeira parte em nos mostrar essa verdade. Deus continua falando com Jonas. E não ei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de 120 mil pessoas? Nesse verso 11, fica mais uma vez patenteado o cuidado de Deus para a sua criação. Com uma população que poderia chegar a mais do que 600 mil pessoas, como veremos a seguir, não é de surpreender que Deus estivesse dedicando o seu cuidado, o seu interesse e o seu perdão com tantos que foram criados à sua imagem e semelhança. Valorizar o nosso bem-estar, o nosso bem próprio, em detrimento da salvação, da vida do nosso próstimo, é completamente contrário ao estilo de vida cristã. Que Deus nos faça olhar e priorizar as pessoas e não os nossos bens. Que Deus não nos deixe viver com valores invertidos. E no finalzinho, então, do versículo 11, nós encontramos o quinto contraste. Esse quinto contraste nos mostra que o grande amor divino se revela, na verdade, sobre toda a criação. É o grande amor divino sobre toda a criação. Veja, então, o finalzinho do versículo 11. Não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Essa é a pergunta que o Senhor estava fazendo para Jonas. Eu vou ler agora todo esse versículo a partir do versículo 10 para que você possa entender claramente toda a ideia. Tornou o Senhor a dizer a Jonas, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Essa é a parte final do livro de Jonas. A expressão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda tem sido interpretada de modo interessante. Alguns estudiosos entendem que ela significa que Deus estava se referindo além dos adultos, aos pequenos, às crianças, aos pré-adolescentes, que ainda não tem critérios morais suficientes para discernir entre o bem e o mal. Se fosse assim, a população ninivita poderia ser maior do que 600 mil pessoas, mesmo que se contasse de uma outra maneira a grande Nínive com suas cidades satélites ao seu redor. O fato é que, por Israel não ter compartilhado a lei de Deus com as outras nações, conforme Deus tinha dado essa ordem a Abraão em Gênesis 12, 3, aquela era uma população que, aos olhos de Deus, merecia uma oportunidade de se arrepender. E Deus, que é soberano, que não precisa dar satisfações para ninguém, Deus lhes deu essa oportunidade, mesmo sem a concordância de Jonas. Ao ouvirem a palavra de Deus, eles se arrependeram e Deus não lhes castigou. Jonas, entretanto, precisava aprender sobre o grande amor de Deus. Querido amigo, ao concluirmos nossa reflexão, fica claro que o Senhor é o Deus de toda a terra e ama toda a sua criação, inclusive os animais. Para os hebreus, daqueles dias, essa era uma lição importante. Era uma conclusão revolucionária. Se Deus é Senhor de Israel, é Senhor também de Nínive. A pergunta que eles faziam é, se Deus é Senhor de Israel e também de Nínive, quais são os nossos privilégios, afinal de contas? Será que temos que compartilhar o amor de Deus com as outras nações? Os hebreus, especificamente Jonas, e nós, temos que aprender que para cumprirmos a obra de Deus, temos que deixar de lado os nossos preconceitos, as nossas tradições. querido amigo, Deus é muito maior que as diferenças humanas. Essa é a conclusão para esse texto de Jonas 4, 9 a 11. Mas, eu queria chamar a sua atenção para uma conclusão que podemos fazer também do livro de Jonas. Estamos terminando os nossos estudos em Jonas. E, afinal de contas, a pergunta que vale é, o que é que aprendemos em Jonas? Essa é uma pergunta importante e, ao respondê-la, podemos lembrar de um ensinamento de Jesus. Como uma das parábolas de Jesus, o livro termina, num certo sentido, de repente. Mas a mensagem é clara. O exclusivismo que restringe o amor universal de Deus está destinado a fracassar totalmente. O amor e a misericórdia de Deus se estendem a cada pessoa sobre a face da terra. Como bem tem-se verificado nesse livro, ele termina mostrando o contraste entre Deus e Jonas. Deus deseja salvar a todos. Jonas queria salvar alguns. Isso é só os hebreus. Deus tem um olhar universal. Jonas tem um olhar particular. Terceiro, Deus tem amor em seu coração. Jonas tem um coração amargurado. Assim como Pedro ressaltou, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse livro, então, usando a figura do profeta rebelde, nos mostra o chamado de Deus para que proclamemos, sem detença, a mensagem de salvação, para que as pessoas de todas as línguas, povos e nações sejam totalmente capacitadas a conhecer e a entender, a ouvir e a aceitar a mensagem de salvação, a mensagem de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido amigo, que o Senhor nos abençoe nessa tarefa de proclamarmos a sua palavra até os confins da terra. Todos devem receber essa mensagem de salvação. Essa é a tarefa que Deus quer que nós, como seu povo, executemos, anunciando e convidando a todos para usufruírem da sua graça, bondade, compaixão, do seu amor e da sua misericórdia. Que o Senhor te abençoe na execução dessa tarefa ministerial de testemunhar do Evangelho. Um grande abraço, até o próximo programa, até o estudo dos aspectos introdutórios da primeira carta de João. do Evangelho o evangelho do Senhor e o Google do e do e do